Olá, meus amigos, tudo bem com o jornalista César Luiz Merlo. Ele diz que o meio campista Nicolás Acevedo, uruguaio, é o mais novo reforço do Bahia. O jogador encontra-se atualmente no New York City. Nosso querido Neto também reporta e dá os créditos para o jornalista César Luiz Melo. O nosso querido Neto coloca aqui, segundo o jornalista César Luiz Melo, o meia uruguaio Nicolas Acevedo, ele tem 23 anos, é o novo reforço do Bahia, chega emprestado por um ano pelo New York City e com opção de compra. Detalhe, o Bahia ainda oficialmente não traz a notícia, no entanto, a galera está toda aí se mobilizando já, trazendo as informações. Inicialmente, ela saiu do repórter César Luiz Melo e o nosso querido Netão reportou, dando os créditos devido ao nosso querido jornalista, beleza? Eu tenho aqui na tela o Nicolas Acevedo, uruguaio, 23 anos, 1,73m, perninha direita, meio campista, está aí o mapa de calor dele também, apesar de ser perna direita, se movimenta por todo o meio de campo ali. É como se fosse um jogador que, na necessidade, ele avança um pouquinho mais, joga em linha alta, por exemplo, e caso você tenha que baixar as linhas para contra-atacar, por exemplo, você tem ali o Nicolas Acevedo também trabalhando como um volante. O mapa de calor mostra claramente as funções dele de meio campista que nós estamos apresentando aqui para você, meu amigo, meu brother! Todo mundo deixando o like, não se esqueça de mim, todo mundo não se esqueça de mim jogando duro, arrebentando no like. Outro jogador, nós fizemos um conteúdo, foi o Kaique, está aí o portal A Bola, o portal português, trazendo o informe que nós trouxemos de manhã, claro, referenciando o portal A Bola e também o ecbaia.com, que trouxe a reportagem com relação à vinda do Kaique para o Esporte Clube Bahia. As informações do portal A Bola diz o seguinte, Kaique realizou ontem o último treino a serviço do Passos de Ferreira e o futuro do jogador de 19 anos passa pelo regresso ao Brasil, onde vai servir o Bahia. O jogador estava na Mata Real, seguido pelos ingleses do Manchester City e o City Football Group, que detém os citizens e que recentemente adquiriu o Clube de Salvador. está agora a colocar algum dos seus atletas na equipa, é português, que garantiu a subida à Série A do Brasileirão. Está aí a informação trazida pelo portal A Bola e aqui está rolando a informação. O nosso querido Kaique estará a serviço do Esporte Clube Bahia, jogador de 19 anos, e também aqui o Nicolas Acevedo, que tem a camisa do Uruguai aqui também, né? Já serviu a seleção uruguaia, mas não esteve convocado para esta Copa do Mundo de 2022, beleza? Meus amigos, está aí a lista. Alô, Netão! Um forte abraço, meu querido Neto. Muito obrigado, Neto. O Neto trouxe uma lista e colocou na sua página no Twitter, trazendo o seguinte informe. Mercado da Bola do Bahia até então. Molina, negociação. Centro avante, né? O Kaique, falta anunciar o Kaique, que eu apresentei agora há pouco aqui. O Savinho, bom jogador, está no PSV, emprestado pelo Grupo City, especulação. Acevedo, New York City, só falta anunciar, da mesma forma do Kaique. Ramírez, goleiro, LDU, indicação. Gustavo, Awali, está no Mundo Árabe, sondagem, gostaria muito que virasse realidade o Gustavo. Canu, Canives, Botafogo, falta anunciar. Então, dos jogadores que nosso querido Neto colocou aqui, que está no mercado da bola, sendo negociados, sondados, indicados, especulados pelo Bahia, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete jogadores. Dos sete, três faltam anunciar. O Kaique, o Acevedo e o Canu. Canives, é, meu amigão. Sondados, um somente é o Gustavo. Especulação, é o Savinho. Em negociação, o Molina, centroavante. Galera esperta, galera legal, você que está curtindo o canal, o Ender, meus amigos, muito obrigado pela sua audiência. Está aí, sete jogadores do mercado da bola, que o esquadrão, de alguma forma, está trabalhando. Seja ali na sondagem, tem coisas que são especuladas, no caso, o Savinho. Mas, tem jogadores aí, das quais, três, falta somente anunciar. Kaique, Acevedo e Canu. Meus amigos, o esquadrão de aço vem renovando a sua equipe. E como diz o portal à bola, a sua equipa. É, meu amigão. Esperamos que dê tudo certo para o esquadrão, que esses jogadores cheguem aqui e, de fato, façam a diferença no Esporte Clube Bahia. Precisamos muito fazer uma excelente temporada em 2023 para arrancar para os próximos anos neste crescimento que está proposto para o nosso Esquadrão de Aço. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado mesmo, de coração. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no nosso canal. Deixe seu like, que é muito importante. Aquele likezinho maroto, ele fortalece demais o nosso canal. E se você quiser também compartilhar o nosso link aqui nas suas redes sociais, jogaduro no WhatsApp, no Telegram. Nós falamos aqui sobre o Nicolas Azevedo. Só falta anunciar. Jogador uruguaio de 23 anos. É um meio campista. Nós falamos também do Kaique. E fizemos o conteúdo logo pela manhã sobre este atacante também de beirada. Interessante atacante. Também sabe fazer gols. É do grupo do City. Do Manchester City está trazendo para cá para o Esporte Clube Bahia. O Cadu, zagueiro, Botafogo. Também só falta anunciar. É um zagueiro que era promissor. No entanto, não teve tanto espaço em 2022. Vamos vê-lo jogar aqui para a gente ter uma análise melhor. Gustavo do Awali. Tomara que dê tudo certo. Está no âmbito ali da sondagem. Tomara que dê tudo certo. E também a questão do Savinho. Será? Especulação. Mas será que pode dar certo? Vamos estar juntinhos aqui acompanhando junto com os nossos amigos produtores de conteúdo. Um forte abraço. Valeu.